Deus Vê Tudo A hipocrisia que cabe Dentro deste meu olhar Nem com meu ciúme nego Tens razão, estou convencida Pois tu também vives cego Às mentiras desta vida Sofreste por mim cantando Zombaste de mim chorando Apenas pra me enganar Mas vou perguntar aos sábios Se há mentira nos teus lábios É verdade em teu olhar Eu te fido humildemente Mas meus lábios te censuram Porque teu olhar desmente O que os teus lábios julgam Eu por ti sou enganada Por gostar de me enganar Por querer ser contemplada Pelo teu fingido olhar Sofreste por mim cantando Zombaste de mim chorando Apenas pra me enganar Mas vou perguntar aos sábios Se há mentira nos teus lábios É verdade em teu olhar Se há mentira nos teus lábios É verdade em teu olhar É verdade em teu olhar Se há mentira nos teus lábios É verdade em teu olhar Essa mentira